Bom, meus queridos, minhas queridas, hoje é o dia da profissão mais importante do mundo. É dia de homenagear os responsáveis pelo nosso desenvolvimento, da nossa educação, do nosso conhecimento, de todo o país, de todo o mundo, que são os professores. Eu adoraria, nessa hora, ter um programa de auditório, Vanessa, para encaixar todos vocês aqui, para a gente tomar um café, bater um papo, tomar uma água, sei lá, dar risada, né? Mas, para representar todos vocês, eu convidei a professora Vanessa Ferreira, que dá aula de educação física para crianças do pré e do quinto ano. Tudo bom, Vanessa? Exatamente. Que prazer te receber, viu? Fico agradecida de estar aqui representando a classe. Quantos anos de profissão já? Mais ou menos 15 anos. 15 anos? É. Menina do céu. E você dá aula de educação física para o pré até o quinto? É, este ano, como a nossa escola tem várias turmas, esse ano eu estou atendendo o primeiro ano, né? O pré não é outro professor. Até os quartos anos. Entendi. Os quintos anos também é com outro professor. E que história é essa? Você fez o quê? Você me falou agora há pouco? Eu sou formada em educação física e fiz pedagogia também. Mas eu não tenho, assim, vontade, interesse em trabalhar em sala de aula. Entendi. Trabalho, mas meu trabalho na quadra. Na quadra? Sim, só que também eu trabalho, como a escola que eu trabalho é período integral, tem as oficinas pedagógicas, né? Então, eu trabalho com a brinquedoteca também. Ai, que legal isso. Sim, é, trabalho as duas coisas. Que escola que é? Escola Municipal Professor José Gasparini. Está todo mundo te assistindo, né? Ah, com certeza. Eu ia para a escola aí da Vanessa. Com certeza. Ô, Vanessa, me fala uma coisa. Qual é a maior alegria de ser professora? Olha, é o carinho, né? O carinho que a gente tem das crianças, o afeto, né? A gente ali, a gente se torna mãe. Porque tem criança ali que passa com a gente mais tempo do que com a própria mãe em casa, né? Então, eu acho que é o afeto, a afetividade que a gente desenvolve. Você confia? O conhecimento das crianças que a gente tem, né? Você confia em mim? Com certeza. Mesmo? Aham. Então, senta aqui, ó, mais pra frente. Isso. Vai pra lá um tiquinho. Vai pra lá. De frente pra mim. Tá? Eu falei agora há pouco que eu ia fazer uma homenagem para os professores, né? Antes de começar o programa, contei aquela história sem pé, sem cabeça, que ia ter um vídeo pra professores, né? Tudo mentira, tá? É tudo mentira. É lógico que você está aqui representando os professores todos, do Brasil todo. Mas a homenagem é específica pra você. Sério? Sério. Hoje cedo, eu recebi uma visita aqui na TV de um anjo. E ele bateu lá na minha porta e pediu pra eu te entregar uma carta. Então, eu vou ler essa carta que esse anjo mandou te entregar, tá? É uma carta de Deus. Ai, meu Deus do céu. Vai me fazer chorar ao vivo. Eu não sei. Diz assim. Oi, filha Vanessa. Oi, filha Vanessa. Me pediu um carro e eu te dei, lembra? Daqui uns dias a gente vai trocar, viu filha? Por um bem novinho. Lembra quando eu estava com baixa autoestima? Estava triste, se sentindo gordinha? Eu te dei uma cirurgia bariátrica, lembra? Você emagreceu e tá ainda mais linda. Só fico triste, filha, quando mesmo assim sua autoestima fica baixa. Você é linda, minha filha. Uma das rosas mais lindas do meu jardim de filhos. Tenho cuidado da sua vida. Tenho ajudado você a cuidar da sua filha de um ano, a Lívia. Que me faz rir muito daqui de cima com aquelas risadinhas gostosas de criança. Esses dias nós fizemos uma festa aqui no céu pra homenagear você. O título da festa foi... Viva Vanessa por cuidar da sobrinha Ana Luísa, que é órfã de mãe, por um acidente trágico. Foi uma festa linda. Você nem percebeu porque você estava dormindo. Mas naquela noite você sonhou com rosas. Vanessa, minha filha, eu vejo todas as suas necessidades. Todas, minha filha. Mas acredite, você é muito abençoada. Você tem amigos verdadeiros, família. Mesmo no final do mês sendo de calcular as contas, eu sempre te ajudo. As coisas vão melhorar. Basta você continuar acreditando em mim, nos meus planos, no meu tempo. Ano passado, você visitou o estúdio do programa da Lu. Eu anotei você chorando de emoção e movi o céu para o dia de hoje. Então, presta atenção, filha. Você vai ganhar muitos presentes agora. Receba todos eles com muito carinho. São presentes meus pra você. Em homenagem à sua dedicação enquanto professora, enquanto minha filha. Por sua autoestima, pra que ela fique ainda mais alta, Você terá um dia de beleza no Salão Estúdio One. Vai ganhar também uma cesta de produtos de beleza importados da Mix Perfumaria e Cosméticos. Vai ganhar roupas novas na Romanza. Vai escolher um óculos lindo na Videre. Vai deixar o seu sorriso mais radiante na Clínica Oral Sim. Filha, sei que você precisa de comida este mês. Por isso, vai ganhar também um vale-compra de 500 reais. Minha filha Vanessa, eu te amo. Assinado seu Pai Eterno, Deus. Eu tô aqui com os meus parceiros. Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite. Haroldo, tá representando o Estúdio One. Querido, fala. Oi, Vanessa. Tudo bem? Tudo bom. Parabéns pra você. Parabéns pra todos os professores, pros meus professores, que me ajudaram a caminhar até aqui. Eu venho representando o Estúdio One. A gente trouxe pra você vários presentes. Manicure, pedicure, corte, cor, mecha, massagem relaxante. O que você quiser. É, o que você quiser. Diz de beleza. Ai, que bonito. E assim, pra nós, Estúdio One, vai ser um prazer receber você lá. Não só você, mas como todas as professoras, quem quiserem ir até lá. Principalmente essa semana, que é em homenagem a vocês. E isso pra você elevar ainda mais a sua autoestima, pra você trabalhar melhor, ajudar mais as crianças. A criar mais pessoas com uma índole boa, com caráter, com educação. Vai ser um prazer, tá? Não vai pagar nada, viu? A Adriana tá representando a Loja Romanda. Verdade. Vanessa, parabéns. Obrigada. Tudo de bom, felicidade nessa tua área. Que Deus continue te abençoando muito. A gente, da Loja Romanda, quer abençoar a sua vida com o look, pra, conforme a Lu falou, pra melhorar a tua autoestima, ficar mais linda ainda do que você já está, tá? Obrigada. Você vai até a loja, a gente vai ajudar você a escolher um look, ou um vestido, ou uma calça, uma blusa, o que você quiser, você fica à vontade. O Diego Cruz é o proprietário da Ótica Zidério. Prazer em receber você, Diego. O Diego já tá com o microfone. Prazer é todo meu, professor, em te presentear, com óculos de sol, de grau, que foi a sua necessidade. A gente sabe o quanto é importante a visão pra um professor, né? E obrigado pelo seu dia, obrigado. Se sinta abraçado através desse presente, não só pela equipe da Ótica Zidério, mas por todos os nossos clientes também. Tá bom? Obrigada. O Dani, o Dani tá representando ali, o Dani é gerente da Mix Perfumaria da João Cândido. Isso, tem duas lojas aqui em Londrina, né? Eu vim lá da João Cândido pra presentear e parabenizar pelo seu dia. Obrigada. Ali dentro é o quê, Dani? Então, tem um kit completo pro cabelo dela, né? E aí, passando na loja também, vai ganhar mais coisas pra ela ficar mais... O doutor Luiz da Oralcim. Muito obrigado pela oportunidade, viu, dessa parceria. Através de você, quero parabenizar todos os professores. Eu fui apaixonado pelos meus professores sempre. Eu sempre falo uma coisa, eles entraram na porta da sala e eu deixei eles entrarem na minha vida. Não me arrependo nunca disso, tá? Parabéns pra você. E também, assim, na Oralcim, queremos que você vá lá receber o nosso carinho, uma super atenção, uma avaliação comigo, entendeu? E vamos ver o que nós podemos fazer pra deixar o sorriso bacana. Tá ok? Que bom. Vai ser um prazer. Eu também gostaria de aproveitar pra você de casa, a minha participação hoje aqui com a Lu, é pra chamar você também pra, neste sábado, realizar os seus sonhos de tratamento dentário. Nós estamos com Adeus Dentadura, uma promoção especial, negociação maravilhosa da Oralcim, que é pra você ter a atitude de pegar o telefone 3325-3003. Gente, tá aqui atrás o telefone, ó. 3325-3003. É pegar agora o telefone e participar de uma negociação maravilhosa, participar de um atendimento todo especial pra você. Nós vamos estar o sábado, o dia inteirinho. Mas você tem que pegar o telefone e ligar. O primeiro passo é seu. Sábado estaremos juntos. Adeus Dentadura, ok, gente? Obrigada, doutor Luiz. Ô, Dani, fala o endereço lá certinho da João Cândido, da Mix. É, João Cândido ali, é na 147. Temos na Sergipe também, né? E na João Cândido, que é onde eu trabalho, é João Cândido 147. E lá da Videre, Diego, fala o endereço certinho. Souza Naves, 540, bem em frente à Santa Casa. Tem estacionamento, são três vagas em frente à loja ali. Eu falo que a ótica é da celebridade, viu? As celebridades todas vão lá. A Ludmilla já foi lá, quem mais que já foi lá, Diego? A Taeme tá pra ir. A Taeme tá pra ir. O Tiago, a Taeme, o Tiago já foi. É, só vai a Lula Oliveira. A Vanessa tá pra ir agora. A Vanessa tá pra ir. Agora tem a celebridade Master. Esquece tudo, viu, Diego? A maior tá aqui, ó. Vaneci. Fala o endereço da Romance, Adri. Na Rua Senador, Souza Naves, 182, na Pará, 530. É da Souza Naves que a Adri tá lá, né? Isso. É lá que eu busco minhas roupas, tá, gente? Isso mesmo. Que eu te veste a lua a semana toda. Harold, fala o endereço do Estudion, querido. O Estudion é especialista em noivas e atendimento geral. Nós estamos aqui na Rua Paranaguá, 274. E o telefone é 3324-4566. Só ligar lá e marcar o horário. É isso aí. Vanessa, olha, é uma singela homenagem pra você. E você também vai ganhar 500 reais em compras de supermercado, tá bom? Então, assim, o que a gente mais quer é que você, representando todos os professores, a gente queria fazer isso com todos os professores do mundo, tá? A Vanessa tá representando vocês hoje. O que a gente quer é que essa alegria que você transmite pros seus alunos, essa alegria de lecionar, seja que matéria for, porque eu acho que o maior prazer do professor é ver o rostinho da criança. Sem dúvida. A evolução de todos eles. É, pra se tornar um grande homem, né? Então aproveita tudo isso aqui, tá? Cuida de você, pra você continuar assim, olha, aquele sorrisão lindo que você tem, essa alegria que você tem, essa energia boa. Tá bom? Dá um beijo aqui. Ai, querida, Deus abençoe muito. Amém. Pode ir lá, cumprimentar seus presentes. Vem cá comigo, vem cá, olha, queridos. Hoje é dia dos professores, né? Eu queria de verdade ter um programa de auditório hoje, pra poder fazer isso com todos vocês. Todos vocês, professores. Eu nunca vou esquecer da minha primeira professora, do meu último professor, que em escola, que em faculdade, me ensinou alguma coisa. E eu nunca vou esquecer também, todos vocês que de alguma forma me ensinam. Todos nós temos dentro de nós, um pouquinho de professor. Quando a gente conversa com um amigo, quando a gente troca ideia com alguém, a gente nada mais tá do que trocando ensinamentos, não é? Deus, um grande professor da vida, que nos ensina a cada dia o caminho certo a percorrer, Agora, quem tem como profissão ser professor, eu quero te dizer que nós acreditamos em você. Muito. Por mais que o Brasil não acredite em você, professor, não te valorize da forma como nós sabemos que você deve ser valorizado, quero te dizer que nós te valorizamos, que nós acreditamos em você, e nós temos a convicta consciência de que um país sem educação, sem professor, é um país que não vai pra frente. Então, deixo aqui pra todos vocês, professores, o meu profundo agradecimento por todos os anos que já me ensinaram, minha imensa gratidão e admiração por todos vocês, tá? Um beijo no coração de todos os professores, de todos os meus parceiros, todos que colaboraram com o programa de hoje, muito obrigada, te vejo amanhã às duas da tarde, e tudo que você fizer, faça igual aos professores, faça com amor. Tchau. Adorei! Música Música Clareando de uma vez A caminhada Que nos levará direto ao aposso Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou amor Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé